Ainda sobre o ex-presidente Petit, tem mensagem sobre o 7 de setembro, Lula ataca Jair Bolsonaro e diz que o governo estimula a divisão, a violência e o ódio. Na noite desta segunda-feira, o petista divulgou um vídeo em que destaca feitos da própria gestão e critica o atual presidente. Vamos ouvir um trecho. Especialmente neste 7 de setembro de um ano tão difícil, era de se esperar um gesto assim de quem está governando o país. Que ele desse uma palavra de solidariedade às famílias vítimas da pandemia e viesse a anunciar um plano para garantir a vacina para todos, pondo fim a essa angústia que a população está vivendo. Era de se esperar dele um plano para gerar empregos, que desse um alento aos trabalhadores, que viesse dizer que a Petrobras vai voltar a vender gasolina pelo custo real e não mais pelo preço do dólar. Porque foi essa política errada que fez disparar o preço dos combustíveis. Que apresentasse medida para abaixar o preço dos alimentos, para garantir um mínimo de dignidade a quem está na fila do osso. Mas ao invés de anunciar soluções para o país, o que ele faz neste dia é chamar as pessoas para a confrontação. É convocar atos contra os poderes da república, contra a democracia que ele nunca respeitou. Nessa gravação, Lula diz ainda que o país tem jeito, mas que para isso é preciso colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Essa notícia da decisão do juiz Viana e essa fala do ex-presidente Lula, elas mostram por que milhões de pessoas pretendem se manifestar hoje. Porque isso nos lembra do golpe supremo em curso no nosso país. Esse sujeito corrupto, como nunca se viu antes na história deste país, que tem traços evidentes de psicopatia, que inverte todos os fatos da realidade e mente de forma descarada. Esse cínico e sonso, ele está justamente acusando o outro daquilo que ele faz. Quem dividiu o país? Lula. Quem roubou a Petrobras? Lula. Quem destruiu a economia? Lula. E agora ele fica bancando o bonzinho e ainda alega que a decisão do juiz é mais uma vitória que mostra sua inocência. Não! Veja bem, em sua decisão, o juiz Viana sustentou que, apesar da ação ser baseada em elementos que teriam a capacidade de indicar supostas condutas criminosas, é preciso considerar que tinha a decisão do STF, da suspeição do Moro. Ou seja, os companheiros supremos de Luiz Inácio Lula da Silva resolveram melar com a Lava Jato para salvar e proteger o seu companheiro, aquele que os indicou e que está agora aí livre, leve e solto, fazendo campanha antecipada. E é por isso que as pessoas estão tão revoltadas, porque Lula tinha que estar atrás das grades. Em vez disso, graças a uma misteriosa canetada suprema, ele está não só solto como elegível. É por isso, em boa parte, que a multidão vai hoje nas ruas gritar basta e chega. Houve um momento na Venezuela em que Hugo Chávez era presidente da República, não governava há muito tempo, estava moribundo e, em determinada situação, já estava até morto e continuava reinando, continuava dominando a Venezuela. Lula vai no mesmo caminho, é, neste momento, um candidato virtual, um candidato que não tem a coragem de ir às ruas, não tem a vergonha de ficar em casa trancado no momento em que todos vão às ruas. Então, assim, cadê o Lula nas manifestações públicas? Cadê o Lula nas ruas como candidato? Eu desconfio que ele não é candidato, porque, em um determinado momento, ele vai ter que enfrentar, vai ter que olhar o eleitor cara a cara. Agora, esta derrota da justiça, que foi uma derrota da justiça, foi uma batalha judicial travada desde o início, ali nesse caso Lula e os roubos que aconteceram nos governos dele e da ex-presidente Dilma Rousseff. Isso humilha a justiça. É isso que destrói a imagem do Supremo Tribunal Federal e não as críticas pertinentes do presidente Jair Bolsonaro. Claro, esta decisão da justiça, que cancelou esse empréstimo fraudulento no BNDES para obras em Angola, isso humilha a justiça e o povo brasileiro que esperava a justiça. Ao contrário disso, ele vai para a internet, vai para as imagens e se porta como um candidato de internet, ou seja, não existe na vida real. Quer dizer, é uma repetição da Venezuela, né?